Música A cantora gaúcha Valéria Houston ganhou projeção nacional após participar do programa Astros do SBT em 2012. Engajada na defesa dos direitos do movimento LGBT, Valéria é frequentemente chamada para dar entrevistas em programas televisivos. Poliglota chegou a vencer a etapa gaúcha do 5º Festival da Canção Francesa. Atualmente faz apresentações em bares e teatros da capital gaúcha. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem com o espontâneo. O nome da canção é Controversa, sou eu, em base sou eu, porque a canção fala exatamente sobre isso, sobre os olhares estranhos que a gente ganha na rua, sobre... Depois tem uma outra parte que diz assim, eu adoro ser essa pessoa que você detesta, para de meter o bedelho onde não te interessa. É exatamente assim que eu me sinto, né? Uma pessoa feliz do jeito que é. Eu costumo dizer que eu saí do armário porque eu tenho rinite lá, tem poeira, não podia ficar muito tempo lá dentro. Eu não fiquei chocada em saber o que eu era, eu fiquei chocada em saber o que eu não era. Eu vi a minha mãe sem roupa e perguntei, mas o que é isso, né? E a minha mãe achou que eu estava falando dos pelos pubianos dela, e ela disse, ah, quando tu crescer tu também vai ter. Fiquei com aquilo na minha cabeça durante muito tempo, e eu tinha uma tia que ia na minha casa sempre, e ela tinha uma verruga no nariz, e aquela verruga caí e voltava, fiz uma junção com as duas coisas, pensei, nossa, vai cair quando eu crescer. E aí fiquei com essa esperança até os oito anos, nove, quando uma colega disse, isso não vai cair, meu pai também tem, não vai... Não é assim que funciona. Agora eu tenho o prazer de chegar em qualquer lugar, pegar a minha identidade, a minha certidão de nascimento, e lá está Valéria, Barcelos, sexo feminino. Eu chorei quando eu peguei essa edição de nascimento, porque é uma dignidade, assim, é algo incrível. Anteriormente a minha mãe tinha escolhido o nome Rodrigo, que é lindo também, em homenagem ao Capitão Rodrigo do Érico Veízo, do Tempo e o Vento do Érico Veízo. E é engraçado que o nome Valéria foi escolhido por uma amiga, no ano de 2005, mais ou menos, quando fui participar de um concurso de Rainha do Carnaval, lá em Santo Ângelo, antes de vir morar aqui em Porto Alegre, eu sou de Santo Ângelo, e eu precisava, eu não ia sair de lá tão desacreditada, eu precisava de alguma coisa legal para sair de lá, um título, alguma coisa. E eu ganhei o concurso e a minha amiga me deu esse nome Valéria. É engraçado porque Maria Valéria é um dos personagens do livro também, e é um dos nomes que a minha mãe escolheu para mim, que ia ser Bibiana ou Maria Valéria. Ela não teve a Maria Valéria quando eu nasci, mas teve anos depois. E a minha amiga não sabia disso, então acho que é uma coisa... Eu acredito muito nessas coisas de conjunções, então acho que foi algo divino também. Eu cantava numa banda de baile, essas de Réveillon e tal, e esse era o meu sustento e toda a minha realidade até então. Quer dizer, eu não tinha outra perspectiva. Então eu resolvi sair da banda em dezembro de 2004, e aí fiquei até março de 2005 lá. E incrível que eu cheguei aqui, uma semana depois eu já fui no bar que eu trabalho até hoje, e tinha um vídeo o quê lá e tal, e eu precisava de alguma coisa para aparecer, né? Resolvi cantar no vídeo o quê? Olha, eu não tinha dinheiro para entrar no bar, que era três reais. Eu não tinha esse dinheiro. Dada a minha situação até chegar aqui. E foi quando a dona do bar me viu, duas semanas depois me convidou para trabalhar, e estou lá até agora. Eu trabalhei em uma escola de idiomas lá em Santo Ângelo, eu era faxineira. E eu trabalhava nessa escola, fiquei amiga das professoras, a professora de português, de francês, me deu uma bolsa, fiquei amiga da professora de inglês, ela me deu uma bolsa, fiquei amiga da professora de espanhol, ela me deu uma bolsa, e eu aproveitei com unhas e dentes tudo isso. E me apaixonei pela cultura francesa. Passaram-se muitos anos, e aquele sonho de poder conhecer ficou uma utopia, porque é muito caro e tal. Surgiu essa oportunidade desse festival aqui em Porto Alegre, e aí uma amiga me mandou e eu falei, tá, não sei se eu vou, não sei se eu vou. E tipo, entreguei a inscrição no último dia, às cinco horas da tarde, assim, Justin está no limite da... Sem muito crédito. Ouija, vale o francês. E aí, cheguei lá para entregar toda a inscrição, tudo aconteceu, ocorreu o festival, e da lista de músicas que tinha lá, eu só conhecia uma. Mas era uma música muito sem graça, não posso falar isso, porque ela me deu a viagem, né? Fui para o camarim, tirei meu sapato, estava abrindo meu vestido, mas eu achei estranho que o diretor da lista francesa não saía do camarim, pensei, sabe que esse cara quer me ver sem roupa? Não entendi. E eu perguntei quem ganhou, e ele disse, foi tu. Eu disse, eu estava falando sério, porque eu não acreditei, assim, isso foi no Teatro Dante Barone. Foi lindo, uma apresentação lotada, eu estava inspirada naquele dia, estava toda lângida, com vestido de princesa, me sentindo uma princesinha naquele dia. E foi lindo, assim. E a viagem foi algo incrível, eu programei a viagem durante um ano, eu poderia viajar no outro dia, mas programei durante um ano, fiz contatos lá, fiz shows lá em Paris, lindos, para brasileiros que moram há muitos anos, e tal, e para franceses também, cantando em português, né? Eles gostam muito de música brasileira, eles gostam muito do Brasil em si. Consegui muitas coisas legais, gravei um documentário para a TV francesa, que falava sobre transexuais, que tem uma outra ocupação, que não a margem, né? Que não a marginalidade e tal, e foi lindo, assim, foi muito legal. Mas a realidade não é tão colorida como a gente imagina. Eu fui assaltada em Paris, bem verdade que o assaltante era lindo, mas eu fui assaltada em Paris. Eu sei que a minha imagem chama atenção, eu sei que é difícil ver uma trans que canta, eu sei o quanto a minha imagem causa curiosidade nas pessoas. Não se preocupem, eu sou estranha, mas eu canto direitinho. Eu sou exatamente o que vocês estão pensando, mas com um detalhezinho. Eu tenho talento. É diferente. A falta de educação com a arte, a falta de respeito com a arte, já não é de agora, assim, né? Eu fico tão chocada com essas coisas, a gente está aí lutando para fazer um show no Teatro São Pedro para juntar dinheiro e tal, porque tudo é caro. E eu sou da política de que todo mundo tem que ser remunerado na medida do possível e tem que ser valorizado, porque eu não sou uma pessoa só trabalhando ali, né? Tenho equipe de produção, tenho equipe de camarim, eu sou uma das pessoas que preza muito por isso, assim. Eu venho de um lugar de colonização alemã, eu sofri muito para chegar até aqui, para conquistar as coisas que eu cheguei aqui. Eu tive que ouvir muito, assim, ah, tu é só um negrinho vestido de mulher. Eu já ouvi muito disso. Eu nunca estudei música na minha vida, eu não sei nem como é que é. Eu tenho um instrumento maravilhoso que nunca me trai, que é o meu ouvido. Eu estudei piano clássico por uns três anos e foi engraçado, porque isso é real mesmo, a professora falou isso para mim, ela disse no primeiro ano, ela falou assim, ah, não se preocupa, tem gente que demora um pouquinho mais para aprender. No segundo ano, ela falou, é, tem gente que demora um pouquinho mais. No terceiro ano, ela disse, tu é uma intérprete maravilhosa, não se preocupe em tocar, porque ela viu que não ia dar certo isso. Eu leio muito mal, mas se eu cantar eu não toco, e se tocar eu não canto, eu não consigo. Mas não entendo, assim. Eu comecei a cantar com seis anos de idade, no festival da minha escola. Ganhei o festival aos seis anos de idade. Tinha essas reuniões, essas coisas lá em casa, e vem de casa mesmo, assim, vem de berço. A minha mãe, eu achava, eu lembrei agora de uma passagem muito interessante da minha mãe, que ela juntava as amigas dela, às vezes lá em casa, e dizia, ai, canta, canta, canta para elas verem. Ela achava que era uma coisa linda, parecia um bonequinho para cantar. Eu pensei durante muitos anos, assim, fazer cirurgia, durante um tempo, em que eu pensava, em que eu não entendia muito a transexualidade, que nada tem a ver com genitália. Eu posso fazer uma cirurgia e não me sentir uma mulher plena ainda. Não é isso que me faz uma mulher. Hoje em dia, a gente tem muitas sexualidades fluídas, assim, né? Antigamente, pensava-se que existia homem, mulher e simplesmente isso. A gente sabe que existem muitas nessa linha de homem e mulher, tem muitas outras coisas. E é isso que faz as descobertas do ser humano ser tão legal e ser tão de respeito, porque é respeitar a individualidade de cada um. Os preconceitos só aumentam, na medida em que as pessoas estão achando que ser preconceituoso é ser moderno, porque eu quero me impor à tua sexualidade. É bem verdade que eu também não posso impor a minha sexualidade às pessoas. Eu não posso chegar aqui e dizer simplesmente para ti que eu sou uma transexual e querer que tu entenda de uma maneira direta. Os indígenas dizem que transexuais são pessoas que carregam duas almas no mesmo corpo. E que transexuais, por si, conseguem uma harmonia entre essas duas almas. Com relação à minha sexualidade, eu sou muito tranquila e muito certa daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou, daquilo que eu entendo. Eu não me sinto segura. Eu fui agredida, né? Fui esfaqueada na Rua da República no dia 30 de agosto de 2015, às 16 horas da tarde, por um senhor que resolveu me agredir. Que esfaqueou meu namorado também porque disse que no meu lugar não areia. Vejam bem, era um senhor de uns 40 anos, aproximadamente, um senhor que não aparentava ser de rua, porque estava razoavelmente vestido com uma camiseta branca, uma calça jeans, um tênis limpo, uma mochila nas costas, um senhor negro, que deve sofrer muito preconceito também. Fui recebida na delegacia da mulher, muito bem tratada, por sinal. Transsexuais podem e devem ser atendidas na delegacia da mulher, temos esse direito, que eu não sabia também, por pura desinformação. Eu costumo dizer que 50% da culpa é de cada um, porque a comunidade gay às vezes tem culpa e a gente tem culpa por também não procurar essa informação. O episódio da agressão me fez pensar, repensar muito e me fez me colocar assim na situação de militante, porque eu lembro da frase do senhor dizendo para mim, não, o teu lugar não é aqui. E ele tinha uma razão, uma certa razão. O meu lugar não era realmente ali. Eu poderia estar fazendo muito mais e deveria estar fazendo muito mais, porque eu sou uma voz que é ouvida, eu deveria estar, sim, falando por todas essas vozes que não são ouvidas, falando por essa trans que vive em cárcere privado porque os pais não aceitam, falando por essa trans que foi assassinada, teve seu pênis arrancado e colocado na boca com um recado de aberração, falando por essa trans que apanhou tanto ao ponto de ter as suas feridas com bicho e tal, falando por todas essas pessoas. Eu deveria estar fazendo isso, realmente ele tem razão. Pensar em política não está nos meus planos, mas eu sou a pessoa que cobra, eu sou a pessoa que analiso realmente quem me procura para dar um apoio e eu converso com a pessoa antes e digo, olha bem para mim, eu vou estar lá te enchendo teu saco lá no teu gabinete. Música sempre. Eu brigo muito com a música, eu brigo muito, porque ela é ingrata comigo, mas ela me trata também. Eu tenho um emprego paralelo agora, eu sou recepcionista de um hotel aqui em Porto Alegre. Eu fui levar meu currículo e foi uma história muito interessante, porque ela disse assim para mim, eu disse, que legal que vocês têm essa política LGBT. Ela falou, não gosto muito dessa palavra, eu estou analisando o teu currículo. Ponto. Tu fala francês, tu fala inglês, tu fala espanhol, isso vai ser muito bom para mim. Eu acho que eu vou encerrar com a outra parte da controvérsia, porque é um recado tão lindo, acho que as pessoas têm que prestar mais atenção, não é? Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver para mim e depois para você. E se meus jeitos te incomodam, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta, então para de meter o bedelho onde não te interessa, eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e não tenho pressa, pressa nenhuma, para de meter o bedelho onde não te interessa, a minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Tchau.